O Tiago Nigro, Erlan, esse é o famoso quem? Tiago Nigro. É o cara que ficou conhecido por ser o marido aí da Maíra Cardi. Quem é Maíra Cardi, Erlan? É a mulher que ficou conhecida por ser chifrada 17 vezes pelo Arthur Aguiar. Quem é Arthur Aguiar? É o cara que fez Rebelde, né? Aí na Record e tal. Erlan, o que é a Record, então? Aí, ele rebateu críticas sobre comparação dele com o Arthur Aguiar, não é? É isso, viu? Olha, o Tiago que, como o Erlan já citou, é casado com a Maíra Cardi. E aí, todo mundo sabe que os Maíra e Arthur, que tiveram um relacionamento por muitos anos, foram casados, são pais da pequena Sofia. E o Tiago costuma compartilhar muitas fotos nas redes sociais, o dia a dia, a rotina da família, da nova família dele, que é a Maíra e a Sofia. Os dois, o casal Tiago e Maíra, ainda não têm filhos, casaram recentemente. E aí, o Tiago, como função de padrasto, acabou ali adotando realmente o seio familiar, como aquele homem da casa. E costuma postar momentos, né? E aí, inclusive, ele voltou a postar, tinha dado uma pausa nessas publicações, voltou a postar. E colocou textão, dizendo que muitas vezes as pessoas, esse era apenas um dos momentos, dos muitos momentos, em que ele e a Sofia estavam ali em momentos de lazer, se divertindo. Ele, inclusive, chegou a dizer, olha, dos 30 dias do mês, 24 a gente passa juntos. E aí, acabou gerando esse debate da figura de padrasto, né? De que ele também dizendo que não quer substituir a figura do pai, e as pessoas, inclusive, dizendo assim, que não vai ligar pra comentário. O povo fala muito demais, né? Porque, assim, eu não gosto desse casal, pra mim, são dois biscoiteiros, tá? A Maíra Cardi e esse cara aí. Mas, assim, se o cara não dá assistência, é um padrasto escuro. Se ele dá assistência, é de conta também. Minha nossa senhora. Tá querendo ser o pai. O povo não se decide, né? Qual... O importante é criticar. Eu adorei. É o lema da internet, né? É. O importante é criticar. Bem, vamos falar agora sobre o caso...